Fala pessoal, Augusto falando, sejam bem-vindos ao canal. Nessa videoaula eu vou te dar uma dica muito legal, como deixar o som de uma bateria eletrônica mais real, com peso, com profundidade, utilizando um reverb de convolução. E se você quiser aprender mais sobre áudio, aprender a produzir uma música MIDI, mixar, masterizar, produzir um VS, eu tenho vários cursos que irão te ajudar. O link desses cursos estarão aqui embaixo na descrição desse vídeo e qualquer dúvida que você tenha, só deixar aqui nas perguntas que eu respondo a todo mundo. Então fica aí que depois da vinheta a gente continua. A ideia dessa videoaula é trazer possibilidades. Eu peguei pra mixar e masterizar um medley de uma banda cover do Charlie Brown Jr., um quarteto, bateria, baixo, guitarra e voz. Cada um se gravou em seu home studio e o baterista utilizou uma bateria eletrônica. Quando eu recebi esse material, a primeira questão que me veio à cabeça foi exatamente o que eu poderia fazer pra deixar a sonoridade dessa bateria eletrônica mais interessante, com uma característica um pouco mais orgânica, pra ficar um som melhor nessa mixagem e masterização. E aí, a ideia que me veio à cabeça foi exatamente utilizar um reverb de convolução pra simular a captação de uma sala de um estúdio de gravação. E eu fiz isso da seguinte maneira, repare o seguinte. Eu tenho aqui nas tracks vermelhas, incluindo essas duas em laranja, a minha bateria. Eu vou dar o play pra vocês ouvirem, já tem aqui o processamento todo realizado, a mixagem já tá praticamente concluído. Eu vou dar o play pra vocês poderem ouvir, depois eu vou solar a bateria do jeito como ela chegou pra mim, pra gente fazer um comparativo e eu mostro o que foi feito. Reparem só. Essa já é o resultado. Eu tenho aqui bumbo, caixa, hi-hat, tom 1, tom 2, surdo, rider e pratos. Isso é o que eu recebi e é exatamente o que a gente vai ouvir agora. Eu vou só mudar aqui, Ctrl M, pra vir pra janela de mixagem. Eu fiz um processamento aqui, eu tenho CP, que é uma track com compressão paralela, eu não vou falar dela nessa videoaula, eu posso até depois gravar uma outra videoaula falando sobre isso. Vou deixar aqui mutado. De processamento, eu só incluí o virtual mix rack da Slate, fazendo aqui uma equalização e compressão no bumbo, e utilizei o Neutron 3 da Isotope no surdo dessa bateria. O resto é tudo da parte de ambiência, simulação da ambiência dessa bateria dentro de uma sala de um estúdio, que são essas duas tracks aqui. Eu vou deixar mutado, vou bypassar também o processamento, vamos ouvir como a bateria chegou pra mim. Tem só ajuste de volume aqui dos faders. Então é exatamente assim como ela chegou, uma bateria eletrônica, não tem muito o que fugir. Então vamos voltar aqui com o processamento. Eu tenho essas duas tracks, que é o que eu quero mostrar pra vocês nessa videoaula. O que eu fiz foi o seguinte, eu incluí duas tracks, todas as duas contendo o mesmo plugin, um reverb de convolução, se você não sabe o que é isso. Eu tenho uma videoaula explicando, eu vou disponibilizar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, vai aparecer aqui em cima da tela também. E eu incluí uma sala, que eu achei interessante, de um estúdio, e fiz a captação de duas maneiras diferentes, com distâncias, na verdade, diferentes, me trazendo sonoridades diferentes. Como se eu estivesse posicionando uma bateria dentro de um estúdio de gravação, posicionasse dois microfones fazendo uma captação da sala em estéreo, mais próximo da bateria, e outros dois microfones mais distantes, também uma captação em estéreo. Eu vou mostrar exatamente o que eu fiz. Eu incluí uma nova track, Ctrl T, trouxe ela para fora do grupo, da bateria, para eu poder enviar o áudio de toda a bateria para dentro dela. Depois que eu fiz todo o processamento, eu voltei aqui para dentro do grupo, depois que eu transformei em arquivo de áudio. Mas aqui foi exatamente isso. Cliquei em FX, selecionei o Alt Verb, que é o reverb de convolução que eu estou utilizando. Vamos esperar ele abrir aqui. Ele é muito, muito, muito legal. Reparem que ao clicar na imagem, ele habilita essa opção, com várias opções de salas, não só na parte musical, mas na parte de pós-produção também, e até de máquinas, barulho de máquinas e tal. Então, eu vim aqui em estúdio de gravação, cliquei nele, e eu tenho esses estúdios aqui. Eu não queria uma sala muito grande, repare aqui na imagem que aparece, porque eu queria simular o que seria a gravação de uma bateria dentro de um estúdio médio, de médio porte aqui no Brasil. Então, eu queria uma sala menorzinha, com um reverb não tão prolongado. O que eu fiz foi direcionar o áudio do grupo da bateria, joguei para dentro dessa track, deixei aqui o volume zerado, em pós-fader, do jeito que ele já está, e fui selecionando as salas e ouvindo. Deixando aqui solado, dou o play e vou analisando. Repare só. Ou seja, cada ambiente desse, me dá um som totalmente diferente. Fazendo dessa maneira, eu cheguei nessa última sala aqui, que eu achei mais interessante. Seria um estúdio menorzinho, com uma característica mais próxima do que eu esperava. Sendo que, quando eu estava analisando, eu ainda identifiquei que eu tenho a possibilidade de fazer alterações de distanciamento na captação. Então, eu incluí esse primeiro aqui, 2,6 metros de distância, e depois esse daqui. como se eu tivesse quatro microfones na sala, dois mais próximos da bateria, dois mais distantes. reparem aqui, deixa eu melhorar essa visualização, que nesse gráfico, se eu seleciono 2,6 metros, a reverberação é diferente. Esse daqui é um pouquinho maior, e esse daqui é maior, porque está mais distante. Então, selecionei esse, tanto que o nome, vocês vão identificar que é o mesmo, eu incluí o nome da sala acústica do estúdio com a distância 2,6 metros, incluí aqui, dei o play para ouvir. Depois, insertei uma nova track com o plugin novamente, selecionei a mesma sala, e escolhi uma dessas outras duas, que eu gostei mais dessas daqui, reparem só. Feito isso, fechei o plugin, vim aqui na track, botão direito do mouse, e transformei esse efeito em um arquivo de áudio, para que eu não precise ficar com o plugin aberto, processando a todo momento. Então, eu transformo, eu dou um freeze, na verdade, renderizo, dou um freeze, transformando aquele efeito do plugin, em um arquivo de áudio, como se fosse mesmo o microfone captando o som. Vem aqui, botão direito do mouse, render, freeze tracks, selecionei o freeze em estéreo, ele vai começar a processar, transformando todo aquele efeito, aquele som, que está passando por dentro do plugin, transformando em arquivo de áudio, para que eu possa utilizar exatamente como vocês vão visualizar aqui embaixo, em um arquivo de áudio, e aí sim, eu peguei essa track, repare só, tiro o cadeado, arrastei aqui para dentro do grupo, exatamente o que eu fiz, repare só o som dela, como é que vai soar. Então, eu posso deletar a track, que eu já mostrei, eu só fiz um ajuste de volume ali no momento da renderização, que provavelmente foi no envio aqui do áudio, quando a gente arrasta, só para poder não ficar com o volume tão estourado do jeito que aquele dali estava. Mas, basicamente, o processo foi esse, e criei duas salas. Uma mais curtinha, com uma reverberação um pouco mais curta, e com um som diferente também, e outra com uma reverberação mais longa, com um som um pouco mais encorpado, mais grave, do jeito que eu estou mostrando aqui. Não realizei nenhum processamento, em nenhuma das duas, e o resultado é esse daqui. Vamos ouvir com essa sala, primeiro a bateria crua, sem nenhuma das salas, depois eu vou incluindo a mais curtinha e a mais longa. É isso, pessoal. Quem gostou desse vídeo, quiser deixar o seu like, se inscreva aqui nesse canal, deixa marcado também o sininho para não perder nenhuma novidade. Toda semana eu trago vários vídeos com dicas sobre áudio. Se você quiser adquirir algum dos meus cursos, o link está aqui embaixo, na descrição desse vídeo. se quiser me seguir no Instagram, é Augusto Queiroz, Augusto com dois T's, e qualquer dúvida que você tenha, deixa aqui nas perguntas que eu respondo a todo mundo. Forte abraço, até a próxima, tchau!